Fala, minha galera! SOS História, professor Pedro Ricciopo, com mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre invasões francesas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes, produção, chama na vinheta, produção! E aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Chegamos aos mil inscritos, mas não queremos parar de crescer, mas a gente gostou desse negócio de inscrito. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra saber quando os vídeos novos vão estar entrando pra você. Curte esse vídeo também, porque não vai te custar nada se você não segue a gente nas nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, no TikTok, estamos envolvendo um trabalho também maravilhoso por lá. E aqui na descrição do vídeo tem também o link do nosso canal, no Telegram, com material gratuito por lá. Entra lá que eu tenho certeza que vai valer a pena pra você, beleza? Se você quiser tirar print desse quadrozinho maravilhoso aqui, de invasões francesas, eu vou deixar você tirar esse print marotagem, esse print bonito. Mas antes, tradução, tradução, vem, 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 vem. Galera, falando de invasões francesas, a gente precisa primeiramente problematizar esse título. Por quê? Por que problematizar esse título, professor? O que tem pra problematizar nesse título? Muitas coisas. Primeira coisa é que quando a gente fala invasões francesas, a gente tá partindo de uma perspectiva, de uma ótica portuguesa. Porque para os franceses, eles só estavam querendo ter acesso a um território que eles também tinham direito, assim como os portugueses e espanhóis. Então, quando a gente fala em invasões francesas, a gente precisa ter consciência de o que a gente está falando aqui está relacionado com uma perspectiva, com um ponto de vista português. Mas os franceses, você já sabe, nunca ficaram satisfeitos com aquele território ali pertencente a Portugal e a Espanha, se pertencer a Portugal e a Espanha. Desde o Natal de Tordesilhas, eles questionavam isso, dizendo onde é que estava o testamento de Adão, que dividiu as terras entre os países ibéricos, por que eles também não poderiam ter acesso, por que eles não poderiam acessar essa terra e sempre insatisfeitos tentavam acessar a terra com incursões, com invasões e por aí vai. Vocês sabem, inclusive, que a expedição de Cristóvão Jax, a expedição guarda-costes, se ela vem com esse objetivo, de impedir possíveis invasões e incursões francesas na região. Só que aí, já no governo geral estabelecido, e tem uma aula de governo geral aqui no canal, vai lá para você assistir o governo geral e entender um pouco mais isso aqui, já no governo geral, os franceses decidem invadir, apoiado ali pelo rei Henrique II, decidem invadir essa região. E vão invadir a Baía de Guanabara, a região que corresponderia posteriormente ao Rio de de Janeiro. E quem invade, quem é o líder dessa invasão, é um cara chamado Nicolas Duran Villanguillon. Beleza? E esse Villanguillon, esse francês, que vai vir para o Brasil, ele vem com vários franceses também, obviamente, e quando ele chega aqui, ele envia uma carta para João Calvino. Envia uma carta para João Calvino, pedindo que Calvino enviasse de Gené, lá ele estava em Genebra, Calvino enviasse uma série de huguenotes protestantes para o Brasil. Os huguenotes, os protestantes calvinistas, vêm para o Brasil e quando chegam aqui vão ter séries de desentendimentos com os católicos e acabam saindo e se refugiando ali com as tribos tupinambais. Beleza? Então, aquela realidade social e religiosa presente na França, ela também vai ser espelhada na colônia. É isso que a gente começa a perceber. Porque o que estava acontecendo na França? Uma perseguição sem precedentes da contrarreforma aos protestantes, ao protestantismo que estava se espalhando, se perpetuando pela Europa e uma resposta, muitas das vezes, dos protestantes de fugir para outras regiões. Esses protestantes tentam fugir de todas as regiões que os perseguiam. E a América, obviamente, vai ser um lugar de refúgio. Tanto lá, a região da América do Norte, como é o caso aqui, muitos protestantes também vão vir tentando fugir das perseguições. Mas, como eu falei que a realidade da Europa vai ser espelhada aqui, existem conflitos religiosos também aqui na região da França Antártica. E falando sobre França Antártica, tem até uma dica de um filme para que vocês assistam aí, se vocês quiserem, obviamente, um filme que fala sobre a França Antártica, o filme Vermelho Brasil. Coloca aí, produção, uma foto Vermelho Brasil para a galera assistir em casa, pegar um pouquinho aí desse contexto, daquele ambiente, como estava acontecendo. Então, esses franceses, galera, quando chegam aqui, eles vão se aliar a uma tribo específica, os tamoios. E esses tamoios nunca foram satisfeitos com a dominação dos portugueses sobre a região que eles estavam ali habitando, que para eles não era América, não era nada. Então, eles não estavam satisfeitos com aquela dominação portuguesa que iriam expulsar os portugueses. Tanto é que vão formar a chamada Confederação dos Tamoios, que é formada por tamoios, mas também por várias outras tribos indígenas que não se submeteriam à autoridade dos portugueses. E aí, que nesse contexto, por isso que eu te falei para assistir a aula de governo geral, o Brasil estava sendo governado pelos portugueses por um cara chamado Mendes Sá, o terceiro governador geral. É só você lembrar do TDM. O que é TDM, professor? Não sei. Vai lá na aula de governo geral que você aprende. Então, esse terceiro governador geral, o Mendes Sá, estava responsável por controlar, por expulsar esses franceses dessa região da Baía de Guanabara. E aí, ele vai tomar um forte que tinha sido criado pelos franceses, o forte de Coligny. Ele vai tomar esse forte, mas ainda assim, a resistência francesa e a resistência tamoia conseguem expulsar esses caras da região. É aí que o sobrinho de Mendes Sá vem, o Estácio de Sá, com a responsabilidade de falar assim, vai, vai, expulsa esses caras, o Estácio de Sá vai se aliançar com uma tribo que era rival dos tamoios, a tribo dos Temininóis. E aí, quando ele se aliança com os Temininóis, os Temininóis eram liderados por Araribóia, o grande Araribóia, que se você é do Rio de Janeiro, você já passou pela Praça Araribóia, pode ter passado, não sei. Eles se aliançam ali com os Temininóis liderados por Araribóia. E a gente começa a perceber que vai ocorrer uma rivalidade, não somente entre europeus, mas também uma rivalidade entre tribos nativos, que não concordavam com as decisões de cada um. E aí, a gente passa a ter franceses e tamoios de um lado, e do outro lado, portugueses e Temininóis. Galera, é nesse mesmo contexto, em 1565, que vai ocorrer a fundação da cidade, da região de São Sebastião do Rio de Janeiro, o famoso Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, braços abertos sobre a Guanabara. Esse é só porque eu gosto de você, a morena vai sambar, o seu povo é todo balançado, aperta o samba, vamos chegar. Acho que eu me empolguei, hein? Então, galera, quando a cidade do Rio de Janeiro é criada, ela vai ser dada para Estácio de Sá dominar essa região. Estácio de Sá, então, sobrinho de Mendes Sá, que vai morrer dois anos depois. Morre com uma flecha envenenada em 1567, o mesmo ano da expulsão dos franceses no ano de 1567. E aí, obviamente, os tamoios que estavam ali liderados, que estavam aliançados aos franceses, vão ser dizimados, esmagados pelos portugueses e Temininóis, e também as outras tribos que estavam aliados. Mas, apesar de não serem brasileiros, os franceses não desistiam nunca. Não, 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 não. E aí vão formar, em 1612, a famosa França Equinocial, a segunda invasão francesa e dominação francesa no Brasil. Beleza, galera? E a França Equinocial vai ser fundada no Maranhão, liderado por um cara chamado Daniel Delatourde, que vai ter apoio, inclusive, da rainha francesa Maria de Médicis. Galera, essa França Equinocial, ela vai, diferente ali da França Antártica, ela vai ser em um momento posterior, 1612. Portanto, o que a gente percebe é que já estava ocorrendo aqui a União Ibérica. Se você não assistiu a nossa aula de União Ibérica, também tem aqui no canal. Vai lá e confere a aula de União Ibérica para você não ficar perdido. E aí, quando eles entram no Maranhão, eles formam a cidade de St. Louis, em homenagem ao rei Luís XIII. E, galera, esse rei St. Louis, por mais que você não esteja ligando o nome do rei ao lugar, é a cidade de São Luís do Maranhão, beleza? Que vai ser fundada ali por Daniel Delatourde. Inclusive, tem um grande debate de quem fundou o quê, de quem foi o que fez, enfim. E esses franceses dominam grande parte do território do Maranhão, como coloquei aqui, ocupam do litoral maranhense ao norte do atual estado do Tocantins. Conquistam também a região do leste do Pará, regiões que hoje correspondem ao território de Amapá. E, obviamente, os portugueses não vão estar satisfeitos com isso. Apesar da região do Maranhão não ser uma região tão, tão utilizada naquele contexto pelos portugueses, era uma região que, para os portugueses, pertencia a eles. A região do Maranhão é relacionada com o interior, é relacionada com o sertão. Mas os portugueses não aceitam essa dominação dos franceses e vão se reunir, liderados por um cara chamado Jerônimo de Albuquerque, na região de Pernambuco. E vão invadir St. Louis e vão expulsar os franceses em novembro de 1615 da região ali do Maranhão. E, logo quando expulso, começam a inserir a cultura de cana-de-açúcar na região do Maranhão também. Os franceses, como não desistem, tentam invadir a Foz do Amazonas posteriormente e são expulsos mais uma vez, depois de invadir a Foz do Amazonas. E, anos depois, vão invadir a região que hoje corresponde à Guiana Francesa e formariam a região da Cayena. Beleza, galera? Então, essa é a aula de invasões francesas. Se você gostou, curte esse vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. E, para acabar, produção, vem naquela música, vem naquela música, vem, vem! E, hoje eu falei de você pra minha mãe, sei que tô emocionada, eu sei que tô precipitada, hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe, sei que tô emocionada, eu sei que tô precipitada, hoje eu falei de você pra minha mãe. E ela falou que não tinha entendido, e eu falei...